Olá, Malusca e Malusca! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nós vamos continuar com o nosso terceiro episódio de Framboa, esse maravilhoso joguinho. Então, lembrando, galera, no último episódio a gente parou aqui. Esse tiozinho, ele acabou confiscando, eu acho bastão, gente, babaca. E o que a gente vai fazer é continuar, tem que dar um jeito, eu não sei. Porque a gente tem que estar com as drogas da menina, aquela, e a gente tem que fazer o cara dormir. Eu não sei se isso vai ajudar muito, mas eu não sei, cara. Porque eu fiquei bem travado aqui e tenho que fazer várias coisas. E... What the fuck? Eu peguei café. Tá bom. E será... E será se a gente jogar café no cara? Será que dá de jogar café nas pessoas? Será que dá de jogar café? Toma aí um pouco de café. Café é bom. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso usar café na moça. Beleza, normal. Então, tio, olha só. Eu vou jogar café em ti. Vai, vai, vai lá, ô babaca. Olha lá, olha lá, cafejinha aí, ó. E aqui tá o seu café. Aqui está quente, quente, quente café, senhor. Caraca, ela jogou nele. Olha o que você fez. Sua vadia insana órfão. Você fez... Agora eu tenho que... Não dá... Ah, isso tá queimando. Tá, queimamos o saco dele. Agora é daqui o meu bring all medic. Agora vamos usar isso pra pegar a chave. Ê, peguei a chave. Agora vamos dar o meu fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tá na hora de vazar. Valeu. Ok, nós estamos lá no escritório do doutor. Eita, aqui sou eu. Olha que bonita estou. Ou, é uma garota morta. Parece muito comigo. Sim, sou eu. Tá. Aqui nós temos coisas sobre doença mental, um desenho. Alguma coisa sobre horas. Desordens mentais. Uma entrevista com o doutor Dream sobre trabalho com as crianças. Vocês não estão sozinhos. Junte-se a nós, Oswald de Asilo. É, legal. É, vamos ver. Ou, código. Tá, peguei uma informação importante. Tá, um texto. Novembro, dez de oitado. Nada de mais. Ainda bem que a gente viu que tinha um código ali. Dá lido. Meu Deus, o que é isso aqui, mano? Isso aqui é minha stripa. Isso aqui tem um bicho na minha stripa. Ó, se os olhos estão abertos, eu não posso entender. Beleza. Vamos ver o que nós temos aqui. Tá, uma máquina de escrever. Eu gostaria de abrir as cartas dele. Não tem nada. Vamos ver aqui. Tá, sobre visão, sobre cérebro. Mais uma chave. Ih, legal. É uma chave extra de escritório. Beleza. Não temos nada pra aqui. O lixo. Tem uma maçã no escritório. Normal. Vamos ver aqui. Nós temos uma coisa. Saída de ar. Não quero saber o que tem realmente aqui. Oi. Viu? A garota esquecida sem família e sem gato vai morrer quando a lua chegar. O que você quer dizer com isso? Não vai me trancar aqui. Ô, moleque tioso. O moleque me trancou aqui. Ô, maldito. Ah, ele me trancou aqui. Ai, meu Deus. Tá sem sair dessa porra, moleque. Ai, velho. E agora? Opa. 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 Tem que sair daqui, sim. Moleque tioso. Me trancou aqui dentro, rapaz. Ok, a gente tem que andar. Tá, no buraco. Eu espero que Phil saiba disso. Mas eu tô com uma vontade de bater nesse tal de Phil, sabe? Ai. Meu Deus. Um rato. Ok. Eu deveria realmente usar um capacete. Será que vai ter um rato na minha cabeça? Tá. Cara, agora tem uma caída aqui. É só ir indo e ir indo. Tá, calma aqui. Aqui tem um buraco. Não, não. Ah! Eu caí! Tá. Onde eu caí? Eu caí num tipo de dispensão. Onde é que... Ô, querido. Onde é que eu estou agora? Eu acho que tá. Eu tô bem mal. Eu caí no tomba aqui, né? Ah, e um... Aqui tem uma vassoura de bruxa. Posso sair voando. Aqui tem uma toalha. Não tem nada. Vamos ver o que nós temos aqui. Ó, uma caixa. O que tem aqui dentro? Mais remédio. Pílulas maus. Tá. Tá. Dultonic. Tá. A paciente. É o nosso... Tá. Eu sou um grande número, pelo visto. A responsabilidade é positiva expandindo. Tá. Então, aqui tem a dose. 120 MCG. Modificando o container. Isso lá é aprovado. Tá. Isso é aprovado. Então, tipo, aqui são a carga de duotine, que é o meu remédio. Não tem água, não tem porra nenhuma. Não tem nada pra fazer aqui. Vamos ver o que temos aqui, usando as pílulas. É... Lá... Ai... Caiu umas cabeças ali. Normal. Ok. Ali é lies. Mentiras na caixa. Claro. Então, as mentiras aqui seriam os remédios. Que normal essas cabeças aqui, né? Super normal. Vamos subir. Dar o fora daqui. Aqui, nós temos uma porta. Mas aqui temos uma chave. Abrir. Ai, capiroto. Eu vou fazer você sofrer e chorar. Se você decidir desobedecer. Desobe, eu acho que é. Cara, eu só quero o meu gato. Eu desmaiei. Ai, carambolas. Não é de chat. Meu gatinho, minha noite. Ó, meu querido gatinho. Logo eu terei de volta. Eu prometo. Eu sinto sua falta, meu querido. Eu sinto sua falta muito. Por que você está fugindo? Por favor, não me deixe, senhor meia-noite. Meu Deus, senhor meia-noite. Senhor meia-noite, eu tô no labirinto, senhor meia-noite. Faz essas coisas não, gato. E no final do... Do labirinto, Fran? Ah, eu não acredito que eu vou ter que entrar em labirinto pra regatar o senhor... Meu Deus. Puta que pariu. Tá, o monstro não me deixou ir pra casa. Eu tenho que achar o labirinto para achar o senhor meia-noite. Vamos sair daqui. O demônio vai me deixar... Eita, onde é que eu tô? Vou comer o macho de pílula aqui. Oh, que é isso? Que é isso? É, tá, isso é... Cara, o caminho da minha vida foi negado, tá? Que isso? Vamos ver o que nós temos aqui dentro. Nossa, véi. Eita, pobre ser humano. Olá, você está descansando. Cara, eles fazem experimentos pesados aqui. Olha lá, duas mulheres. E tu ar... Mano... Ou não? Coitado das garotas. Cara, é só experimentos bizarros com as pessoas. E tipo... O legal é que a gente vê esse jogo... E isso deve ter na vida real, tá ligado? E isso é o mais assustador ainda. Vamos lá. Eita. Quem é aquele, senhor? Se acorde, senhor! 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 Dá da gente entrar aqui? Não. Só dá da gente ver o que tem lá dentro. Ok. Aqui nós temos uma escada. Não, não. Vamos ver. Vamos ver o que tem aqui. Tem alguma informação sobre o cara. Sala de operação. Paciente Robert Clark. Psicocirurgia. Procedimento de lobotomia. Não tenho a mínima ideia do que seja essa porra. Doutor Roman Bates. Observação. Os anestésicos falharam. O paciente acordou. Com problema no lobo frontal. O procedimento foi cancelado e incompleto. Tá. E ficou por isso, né? Então tipo, a pessoa fez uma cirurgia ali e ficou... Ah! Deixa assim mesmo. Coitada, cara. Beleza. Vamos... Eita! É... E sim. Eu peguei novo lá nas escadas. Formulado? Não. Eu não vi ela. O que? A chave da cela? Bom, não. Eu do... E a sala de escritório do doutor? É... Ele usou para ter a chave aqui. Calme-se. A chave não está aqui. Certamente. Tá. I'll let you know if it burns up. Mas calma... Tá. Ela vai dizer, caso saiba. Ela vai dizer que achou a parada. Tá. Eu vou te dizer se eu achar. Ok? Tchau. Ok, gente. Eu não acredito nisso. Tá. Aqui nós temos café. Nós não podemos falar com a chatinha. Meu Deus. O que que é? Vamos já espirar aqui. Vamos mentir. Eita, mano. Ok. Oh, you are skinny. Tá. Você está muito magro. E... Ah, ah, ah. Meu Deus. Isso é um feto. Caraca. No fim do labirinto. Aí a foto ali é do gatinho. Tá. Nós temos aqui alguma coisa. Tá. Eu não posso lembrar do número da tia Grace. Cara. Será que a gente tem que exigir alguma coisa aqui? Examinar. Desligue o alarme de segurando o sistema no painel da recepção. É a porta amarela que usa duas portas. Peraí. A porta amarela que leva a duas portas em dois minutos. O alarme de reativate. Hum. E foi um decay holder. Cool talk. Se eu... Ah. É. Deixa a cheira. Ou não. Tá. A inter-reception. Tá. Isso é bom. Mas o que eu deveria fazer? Oh, meu Deus. Eu não acredito nisso. Mas a enfermeira. O que que eu devo fazer? Eu não consigo acreditar nisso. Eu estou na... Tá. O que que eu tenho que fazer? Calma. Eu tenho que deixar aqui. Oh. Seria legal se a gente deixasse um biscoito aqui, né? Mas não dá. Será que a gente tem que... Não. Hum. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. Não. Vamos usar as pílulas. Vamos tentar usar biscoito em cima da mesa. É legal. Ela tem um biscoito aqui, ó. Vamos ver. Biscoito em cima da mesa. Não, mano. Trying all things good. But cases don't any good. E é aqui que nós deveríamos fazer. Oh. deixar a chave. Espero que a enfermeira veja a chave. Beleza. Oh. A chave que eu achei. Beleza. Vai lá. Vai. Entregue a chave para as pessoas. Ótimo. Agora aqui a gente tem que usar o código. O código que a gente viu é... Vamos ver. Examinar. Dezembro 17, julho 25. Tá bom. Dezembro 17, julho 25. Não, cara. Tem alguma coisa que eu estou esquecendo. 25, 17. Não, cara. Tem alguma coisa. Cara, sério. Então, tipo, tem alguma coisa relacionada. 17, 25. Bom, eu sou uma pessoa de exatas. Então, aqui, eu vejo 17 e 12, né? Que seria dezembro 12. Julho. Julho é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Julho é 7. Dezembro 17 e julho 25. Será que é 12, 7, 17, 25? Tentar somar 12 com 7. 12 com 7 é... Meu Deus. Pronto, 19. 19 e 25 com... Não, poxa. Droga, eu me esqueci. É 25. É 17 e 25. Dá... Nossa, dá 42. 25. 4, 2. Não. Cara, é alguma soma. Só pode. Porque não tem como. Eu tentei várias. As duas formas, não deu. Quem sabe somar dezembro com 17 e julho com 25. Então, 12 mais 17, 29. Julho, que é 7 mais 5, dá 32. 29, 32. Meu Deus, olha as ideias do cara. Eita porra, deu certo. Ok, mano. Deu extremamente certo. Eu não esperava que isso desse certo. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui. Olha a enfermeira. Nem sei o que eu tô ali. Deixa a velha passar. Agora a gente vai embora. Aê! Saímos. Tá tocando alarme. Ok, mano. Fudeu. Tá, o pessoal viu que desligamos o alarme. E eu fiz isso tudo sozinho. Sua pequena vadia. Você vai pagar pelo que você fez. Corre, friend. Ah! O quê? O capetinho. Sua garota mal criada. Você acha que pode simplesmente fugir? Cara, ele me puxou pelo pé. O quê? Isso não pode ser. Não. O que houve? Meu Deus. O senhor meia-noite. Senhor meia-noite. Ele tá me salvando de alguma forma do demôn... Do capiroto. Acorda, Fran. Senhor meia-noite salvou do ataque do capiroto. Preciso ir para o labirinto. Entendo, Fran. Vamos. Senhor meia-noite. A torre. Tá, eu nunca vi ela de fora. Parece que a Fran, ela tá presa aqui faz tempo. Vamos entrar no labirinto agora. Mano, o senhor meia-noite é muito querido. Puta que vira. Olha só, o cara veio até aqui. Será que... Putz, será que ele vai me perseguir? O chefe. Ok, mudou o som. Ok. Calma aí que eu tô ainda aí, senhor. Senhor. Calma aí que eu tô seguindo. Tô seguindo. Eu vou seguir ele, gente. Vai que ele sabe algum tipo de caminho, né? Vamos lá. Vamos. Vamos, senhor meia-noite. Por favor, miguei. O senhor me salvou. O senhor vai me livrar disso. Só seguir o seu meia-noite. Eita, ali tem um capirotinho. Vocês viram? Tem que atravessar o capirotinho. Ai, ele me comeu! O capirotinho me comeu, gente. Meu Deus, tem que atravessar sem os capirotinhos te comerem. Tá bom. Tem que dar um jeito de ludibriar os capirotinhos. Vamos ver o que a gente pode fazer. Beleza. Aqui a gente passa reto. Vem pra cá. Cara, cheio de cogumelo. Nossa, que... Os alucinógenos malucos aqui. Tá. Ok. Vamos ver. Ali tem um capiroto. Aqui pra cima também tem outro capiroto. Aqui pra cá também tem outro capiroto. Se a gente passar pra cá, pra cima. Ai, ai, ai. Ela tem outro capiroto. A gente passa reto. Corre, 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 Franca. Meu Deus. Ai, meu Deus. Desce pra cá. Oi. Ai, meu Deus. Ludibriamos os capirotos. Nossa, eu consegui passar de um jeito muito épico. Tudo bem. Ai, ai. Deixa o capiroto passar. Deixa o capiroto passar. Vai. Sobe. Deixa o capiroto passar. Cadê o senhor? Senhor gatinho. Senhor meia-noite. Cadê o senhor vião? Ai, meu Deus. Senhor meia-noite. Você não pode me abandonar assim, senhor meia-noite. Ai, 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 ai. Ai. Vamos esperar aqui. Vai, passo. Praga. Tá bom. Ele não me come aqui. Vamos seguir em frente. Ótimo. Ah, aqui tem uma saída pelos esgotos. É aqui que eu deveria? Eu achei a minha saída. Ok. No fim do labirinto, eu achei que ia achar. Nossa. As criaturas maus da noite. Tá bom. E elas iam devorar ela. Elas vão me caçar. Elas irão rir. Mas sempre tem um lado bom. Ali está o senhor meia-noite. O gato. Tá. Nosso querido gato. Senhor meia-noite. Não sei o senhor meia-noite. Tá. Ele sempre vai ser o meu guia. Então, tipo, parece que o senhor meia-noite, o gatinho dela, é meio que... Ah, ela deixou a fotinha sair. Ai, puta que pariu. Ficou lá com os bichos. Ah, fica com a foto mesmo, seus palhaços. Parece que o senhor meia-noite, ele é tipo uma forma de escapatória do problema da... Da menina, cara. Então, começamos o capítulo 2, parte 1. Sintomas de curiosidade. Ó. Cara, eu estou bem impressionado por esse jogo e bem interessado. Esse jogo parece muito massa. Oh, meu Deus. Isso foi por pouco. Ok. Espero que os guardas não me achem nos esgotos. Beleza. Ótimo. Oh, que lugar é esse? Eu espero encontrar o senhor meia-noite. Vamos ver o que encontramos aqui. Eu consigo... Eu digo gents. Eu não sei... Não tenho a mínima ideia por quê. Um belo cavalo. Tá. Tá, isso aqui é tipo uma cama toda zoada. Aqui nós temos, gente, tipo trompete. Ah, eu lembro de alguma coisa engraçada. Aqui, um ursinho. Ok. Vamos ver isso aqui. Vamos ver essa coisa aqui. Mas tem uma sapatilha lá em cima, olha lá. Nós somos uma garota dos tênis vermelhos. E ela tinha um cachorro, tá? Vamos usar as pílulas e ver o que tem de ruim aqui. Oi, moça. Tudo de bom? É, eu acho que eu tenho que progredir, né? Não vai ficar aqui parado, não. Dando bandeira para a morte. Mas já espila. Moça, brota... Oi, oi. Tem uma chave aqui. Curiosidade. Damn, damn. Maldita curiosidade. Oh, como ser curioso? Como se aprende essas coisas? O que é você, né? Mas o que é você? Você é a curiosidade de si mesmo. O que é a pergunta certa? Não. É, o que... Is the right question. O que é a pergunta certa. Mas... Por que? Deve ser mais apropriado. É... Eu quero a chave. Eu não tenho tempo para conversa, senhor cabeça. Eu quero a chave. Oh, mas a chave não é sua. And it's not yours for... Não dá de ver. Tá, apenas me dá, por favor. Please, just give me. I want... Eu quero saber o que... A porta que ela pode abrir. É... Você não toma cuidado. Afeição... Tá, tá. Eu sou... Eu sou... Eu sou o Fran. Pra gente, seu Fran. Você é muito honesta. Eu gosto disso. Eu sou uma pessoa. Fran. Por favor. É... É bom te conhecer. Interessante. Diga-me nós... Diga mais coisas a nós. É... Eu tenho um gato. Ê! Vou falar o que pra ele? Ele tem um gato. Bom, eu tenho um. Ele tá perdido e eu preciso achar. Sério? Sim, sério. Ser sincero, né? Como os demônios. Agora me dá a chave. Olha, pessoa Fran. Nós viemos do sul. Voando de longe. E nós ficamos curiosos sobre essa chave. E agora nós estamos aqui. E por causa do seu longo cabelo... Posso ajudar vocês? Bom, ele tá curioso. Posso ajudar vocês? Nós, usualmente, ficamos presos na árvore. Mas tem algumas coisas que podemos resolver. Tá. Um beautiful combi. Eu não sei o que é combi. Tá. Dá isso pra mim. Eu vou ajudar. Tem um problema. Um ladrão roubou o negócio. Ah, então ele está o de combi. Eu vou ter que ir. Meu Deus. Tá. Mas o que... Como parece. É um rato. Um rato narcisista. Ele tomou. Então, tipo, ladrão é um rato. Isso não pode ser muito, mas tá. And the free. Please find... Tá. Eu tenho que achar e libertar eles da curiosidade. Eu vou tentar. Eu vou dar o meu melhor. Nós estaremos aqui. Esperando. Oh, não achou? Não. Eles não vão me dar a chave. Enquanto eu não... Bom, tá. Eu não... Eles não vão me dar a chave. Enquanto... Eles... Enquanto eu não entregar a parada que o rato roubo deles. Ai, vamos ver a cidade aí. Tá. Não dá de ativar os negócios pra cá. Vamos passar pra cá. Vamos ver o que nós temos já aqui. Olha lá. Quem é isso? É uma tartaruga gigante, mano. Oh, isso é realmente um grande inseto. Oi. Oh, você é uma tartaruga bem grande. Quem é isso aí? É... Você é de verdade? Você sempre pergunta a mesma coisa. Sempre. O que você quer dizer com isso? Sempre. Claro. Eu sou de verdade. De onde você veio? Eu escapei. Do hospital de sanidades mentais. Por favor, me diga alguma coisa. Não me diga qualquer coisa. Eu não vou te dizer. Não se preocupe. Mas o que você está fazendo aqui? É... Meu gato fugiu. Basicamente. E pra algum lugar eu preciso achar ele. Um gato, você disse? Um gato preto. Sim, senhor. Um gato preto. Com grandes olhos amarelos. Senhor, meia-noite. Hum... Eu vi. Desculpe, garoto. Você viu... Viu ele? Você viu ele pela volta? Por favor, me diga se você viu ele pela volta. Acontece que o gato foi comido. O que? Gato... Como assim comido? O gato preto... Peraí. Ele deu ele de comida. Tá, ele... Meu barrel pig. Meu gato... Peraí. É um porco besouro. Meu porco besouro estava com fome. Não. Tá. The blueberry. Deu comida pra ele. Mas não tinha... Para. Você não consegue ver. Não. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada mesmo. Ô, pequena garota. Não chore. Eu posso contar pra você. Você é um assassino. Eu não quero... Não. Eu... You don't know. Você não sabe como é que se sentir sozinho. Eu sei, sim. Eu vivi... Bless you on the life. Um último vivo. Por favor. Me ajude. Todo mundo quer ajuda nesse jogo. Como eu posso te ajudar, amigo? Tu matou meu gato. Ou tenta aparecer que matou meu gato. A digestão não é tão rápida como... Você sabe. Talvez... Talvez esteja dentro da barriga do porco. Fazer ele vomitar. Cara, ele comeu o gato. Mate o porco. E... Seu amigo pode sair vivo, talvez. Meu Deus. Eu vou fazer isso. Você... Você... Você mataram... Você... Pode matar o porco... O besouro. Porco besouro. Eu não vou me acostumar com o porco besouro. E Antônio, o grande. Tá. Cara, esse cara faz umas coisas bem bizarras. Falei a noite. Não espera. Não morra. Cara, eu vou usar as pílulas. Ver o que acontece. E... Cara, se normal eu já tava vendo uma aranha... Uma formiga gigante velha e um besouro porco... Imagina com as pílulas que eu vou encontrar. Eu preciso achar uma arma pra naquele bicho. Olha lá. Tem uma... Meu Deus. Eu achei um machado mesmo. Vou pegar um machado. Não quero nem saber mesmo. Vou pegar. Peguei. Peguei machado mesmo. Vou matar aquela porra que comeu meu... 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 Meu gato. Eu não vi o que tem ali no efeito das pílulas. Olá. Ui. Que isso. Faço uma entrada. Bom. Tá. Eita. Faço esse demônio. Esse demônio. Vamos usar isso aqui pra abrir um buraco. Eee. Legal. Tá. O que tem aqui? Já aqui. Tá. Opa. Tem uma pena aqui. Ah. Uma pena. Será que a gente pode fazer o bicho rir? Tá. Vamos parar de usar as pílulas. Vamos tentar usar uma pena. Ah... Tiki-tiki. Vamos usar nele. Tá. Alguma coisa não funciona. Vamos usar o machado mesmo. Ah. Ô porra. Ele fugiu. Volta aqui ô demônio. Será que a gente consegue? Senhor meia-noite espere. Não morra senhor meia-noite. Será que eu posso usar aqui as pílulas? Não. Não posso. Tá. Eu vou dar nesse bicho. Eu vou tentar fazer cosquinha. A gente tenta ser amigável. Não. Ele não quer. Então eu vou bater nele. Que triste isso. Que pesado. Tá. Vamos ver. Essa porra foge, véi. Cara, como é que a gente vai resolver isso? Pera. Ele fica ali. Ele fica correndo de mim. Como um palhaço. Vamos tentar usar o machado nele. Ele tá correndo. Mais pra lá. Vem cá ô maldito. O maldito. Vem cá. Ele vai ficar correndo. Que nojo, mano. Tá. Aqui é a sala dos cabelos. Preso dos cabelos. Dos cabeleiras. Mano, vamos ver. Eu ainda tô curioso quanto a questão desse poço aqui. Que tem esse poço aqui. Muito aleatório. Tá, não tem nada no buraco aqui embaixo. Será que... Usar a pena aqui? Tiki, tiki. Sei lá. Vamos escrever no poço. Não. Tá. Faço uma entrada. Ok. Vamos tentar levar o... Essa porra desse bicho. Lá pro poço, mano. Tem que ter alguma coisa pra gente fazer com esse porco lá no poço. Esse porco. Vai, vai lá. Ô, amigão. Assim, ó. Teu bicho não tá me ajudando. Tá. Ele não tá me ajudando mesmo, esse bicho. Calma, senhor meia-noite. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, senhor meia-noite. Tá. Vou comer a minha pílula. Que eu só vim me comendo pílulas. Será que eu consigo quebrar mais um pouco isso aqui? Todas as minhas forças pra fazer uma coisa desnecessária. Será que eu tenho que quebrar a árvore? Não, acredito que não. Não, também não. Também acredito que não. Eita. Eita. Mano, isso aqui é bizarramente complexo. Então, pessoas. Vamos ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo episódio a gente vai resolver esse problema aqui do porco bizouro. Deixa o seu like aí. Abraço, malosquete. Até o próximo episódio de Frambol. E aí E aí